Olá a todos, hoje iremos falar sobre o sistema nervoso e sistema muscular. Faremos então um resumo básico desses dois assuntos nesse momento. Então, primariamente é importante lembrar que o corpo humano é formado por células. Essas células por si só já representam um organismo. Mas elas se juntam e nessa junção de funções dentro do organismo, cada célula se organiza na forma de órgãos e cada órgão tem sua função dentro de um sistema específico. É importante lembrar então que o corpo humano é formado ao redor de 75 trilhões de células e dentre delas podemos destacar as células nervosas. As células nervosas, na sua grande maioria, são formadas por axônios. Os axônios são prolongados e, de certa forma, eles são responsáveis por transmitir as informações das células ou de um determinado órgão ao sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central, então, vai tomar a decisão de como deve responder a esse estímulo ou ao estresse que o organismo ou o corpo humano está recebendo. Importante lembrar que, para o impulso chegar ao sistema e poder desenvolver, ele passa por uma situação chamada potencial de ação. Ou seja, ocorre a troca de íons positivos e negativos dentro do axônio, fazendo com que o impulso elétrico se movimente dentro da membrana, levando o sinal para que o sistema nervoso central possa determinar qual vai ser a resposta a ser mandada. É importante lembrar que os axônios também, eles são, alguns deles, são revestidos por o que nós chamamos de membrana de Schwann ou bainha de mielina. A bainha de mielina, ela tem uma função importante nessa transmissão de energia ou nessa transmissão de informação e na troca do potencial de ação, ou seja, da carga negativa e positiva. Então, as fibras amilinizadas são aquelas que são revestidas pela bainha de mielina, fazendo com que o impulso elétrico seja transmitido de uma maneira mais eficiente e rápida, tendo um menor custo de transmissão para o sistema. Já os axônios que não são milinizados, ou seja, eles não têm a célula de Schwann ou a bainha de mielina ao seu redor, eles levam a informação de uma maneira mais lenta e mais rudimentar, tendo maior custo ao sistema nervoso. Passando do sistema nervoso para o sistema muscular, o que acontece é que mecanorreceptores nas fibras musculares ou no tecido muscular, ele recebe a informação de contração. Essa informação, então, ela é transmitida através dos neurônios por via aferente até o sistema nervoso, que vai devolver a resposta ao que deve ocorrer no sistema muscular pela via eferente. De certa forma, a fibra muscular, ela é formada, então, por diversas estruturas. Dentro dessa estrutura, podemos caracterizar duas que são muito importantes, a actina e a miosina. A actina e a miosina, de uma certa maneira, elas são duas proteínas que uma se acopla na outra, produzindo, então, a contração muscular. O que acontece é que a miosina, ela tem o que nós chamamos de uma protuberância, chamada de cabeça de miosina, e com a liberação do cálcio dentro da fibra muscular, o que vai acontecer é que a actina, então, através da troponina e da tropomiosina, vai girar, liberando o sítio ativo da actina. Quando esse sítio ativo, então, está liberado, a cabeça de miosina, então, se acopla à actina e tracionando na sua direção. Quando isso acontece, os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina, fazendo com que o músculo se encurte. Nessa mesma fração de segundos, as cisternas, aonde se localiza o cálcio que foi liberado dentro da fibra muscular, ela vai ser retirada na mesma velocidade ou proporção do estímulo que foi gerada para a fibra muscular. Acarretando, então, o movimento oposto. Saída do cálcio, liberação de energia, contração muscular. E, de certa forma, posteriormente à retirada do cálcio, teremos, então, o relaxamento das fibras musculares, aonde teremos, então, a miosina desacoplando da actina, liberando o sítio ativo, fazendo com que ocorra o relaxamento da fibra muscular. O corpo humano apresenta três tipos de instintos de músculo. O músculo esquelético, o músculo cardíaco e os músculos lisos. O músculo esquelético e o músculo cardíaco, de certa maneira, trabalham e funcionam com características muito semelhantes, aonde a contração muscular ocorre através dos deslizamentos das fibras de actina e miosina. Os músculos lisos também ocorre essa contração. Acontece que a disposição das fibras dos músculos lisos são diferentes da distribuição de fibras dos músculos cardíacos e dos músculos esqueléticos, fazendo com que a contração dos órgãos, que na sua maioria são formados por músculos lisos, fazendo com que ocorra de uma forma igualitária, ou seja, a contração ocorra de uma maneira integrada. A duração da contração do músculo liso, ele pode ser de 10 a 100 vezes mais forte e mais rápida que os músculos esqueléticos e cardíacos. Então, encerramos essa parte de um resumo bem breve sobre sistema nervoso e sistema muscular. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto